Ave Maria, tinha que ser de orelha Até chegou pra ter mais sorte O coração do molecote Eu vou tentar falar de sentimento Cantando calma e me vendo momento E pra mim eu não sei explicar Quando te vejo vem a fraquejar Sei que a vida vai nos afastar Mas o mundo é pequeno e eu vou te tomar Sei lá Me dá um motivo pra poder ir embora Sou maluqueiro, não tenho dinheiro e procuro a melhor Seu pai não aceita, mas sua senhora sabe da história Que você sempre foi a menina pra queda da escola Ah, sei lá Me dá uma vontade de te beijar agora É só ritmada, figura é só pancada Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada Ave Maria, tinha que ser de orelha Até chegou pra ter mais sorte O coração do molecote Eu vou tentar falar de sentimento Cantando calma e me vendo momento Que pra mim eu não sei explicar Quando te vejo vem a fraquejar Sei que a vida vai nos afastar Mas o mundo é pequeno e eu vou te tomar Sei lá Me dá um motivo pra poder ir embora Sou maluqueiro, não tenho dinheiro e procuro a melhor Seu pai não aceita, mas sua senhora sabe da história Que você sempre foi a menina pra queda da escola Sei lá Ah, sei lá Ah, sei lá Sei lá Me dá uma vontade de te beijar agora Que querendo ver se não demora